Libera Geral Libera e mexe a lenteira No meio da ladeira Pra levantar poeira Ah, perdeu a estrigueira Libera e mexe a lenteira No meio da ladeira Pra levantar poeira Ah, perdeu a estrigueira Olha lá, o baldejosa é assim Swing, swing pra você e pra mim Siga no corpo, a razão desistir No samba, no samba, eu quero ficar Meu bem, o baldejosa é assim Swing, swing pra você e pra mim Siga no corpo, a razão desistir No samba, no samba, eu quero ficar Olha lá, nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada, nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Pra levantar poeira Ah, perdeu a estrigueira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Pra levantar poeira Ah, perdeu a estrigueira Olha lá, o baldejosa é assim Swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo, a razão desistir No samba, no samba, eu quero ficar Meu bem, o baldejosa é assim Swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo, a razão desistir No samba, no samba, eu quero ficar Olha lá, nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Não é nada mal Fecha pros pecadores Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Geral, geral Nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Nada mal Trilha em ponta, baldejosa, não é nada mal Que legal Só entrar o clima e libera a geral Geral Legal É a festa dos pescadores de Crasto aqui No povoado Crasto, Santa Luzia, do Itaí, tá bom? Com o trio Ibanda Valmejós Tocando todas Olha o trem do amor aí Vamos lá O reggae E no povoado É claro que legal É claro que legal É claro que legal Se lesen